A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu na tarde da última quarta-feira a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, em parceria com o Ministério de Meio Ambiente, MMA, para o evento Diálogo A3P. A proposta do evento é conhecer a realidade das prefeituras de Mato Grosso e também encontrar uma forma de implementar a agenda ambiental na administração pública nos municípios que integram os quatro principais polos do Estado. A agenda A3P é agenda ambiental na administração pública, ou seja, como nós, servidores públicos, vamos tratar das questões ambientais dentro dos prédios públicos. Como que nós vamos fazer a coleta seletiva, como é que nós vamos incentivar para que mais, cada vez mais eu economize energia, eu faça economia de água, enfim. É tratar da questão ambiental dentro da administração pública, dentro dos prédios públicos. Então, hoje aqui nós estamos recebendo nove municípios, né, e também os alunos do SEMAI que trabalham com recursos humanos, ou seja, vão estar ligados diretamente, provavelmente com servidores públicos amanhã ou depois, que precisam da instrução do que é implementar a agenda ambiental dentro da administração pública. Então, esse papel é muito importante, o servidor público dando exemplo para a comunidade dessa economia. O objetivo da agenda ambiental é sensibilizar principalmente os servidores a contribuir adotando práticas sustentáveis, que evitam, por exemplo, o desperdício de água, energia elétrica e de papel. Tem vários pontos importantes. Eu acho que o mais importante deles é que a administração pública movimenta uma quantidade de recursos muito grande, inclusive financeira, cerca de 15% de todo o PIB brasileiro, expensando órgãos federais, estaduais e municipais. Com isso, se um órgão público, ele escolhe, a gente está aqui no Mato Grosso, não dá para esquecer do desmatamento da Amazônia, né, então se ele escolhe comprar móveis e madeira que seja certificada, que seja de um reflorestamento, então diretamente ela começa a estimular o fim dessa cadeia ruim, né, e estimulando essa cadeia boa, né, com várias empresas participando, muita gente sendo contratada aqui na região também. Então, uma ação simples de começar a buscar a origem desse produto, de fazer uma escolha mais sustentável, já gera toda uma cadeia positiva aí, né. O uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gerenciamento de resíduos sólidos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e as contratações públicas sustentáveis ou construções sustentáveis também foram debatidos nesse evento. Como estabelece o próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, a questão ambiental, a gestão ambiental, ela só funciona com os três entes federados. E esse programa, ele é um programa que já está desde 1999, proposto pelo governo federal. O governo do estado de Mato Grosso, desde 2011, vem implementando esse programa. Em 2015, o governo do estado assinou o termo de adesão com o Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje nós somos 17 secretarias de estado implementando o programa no âmbito do governo do estado. E a proposta do Ministério do Meio Ambiente é trazer para os municípios, né, fazer a sensibilização dos municípios para que eles possam também estar implementando o programa da agenda ambiental na administração pública. E nós estamos, fomos escolhidos, o estado de Mato Grosso dos 27 estados da federação, né, está entre os primeiros quatro estados que está levando a proposta do programa, que está levando esse processo de sensibilização. Então, isso para a gente é um grande privilégio, contar com o apoio do governo federal, né, para que os municípios possam implementar programas que sejam sustentáveis e que sejam importantes. Vânia, e referente ao descarte de alguns produtos, como aparelhos eletrônicos, isso daí também foi debatido hoje? O programa da 3P, ele prevê, na verdade, são seis eixos temáticos, né, e dentre isso, a questão do descarte de tipo de eletrônicos, né, isso está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é responsabilidade também na política reversa, né, das empresas que trabalham com eletroeletrônicos, que eles precisam fazer esse recolhimento. Nós já temos algumas políticas nos municípios, de recolhimento, por exemplo, do pneu, né, a importância de você implantar a coleta seletiva. A questão do programa da 3P, ele é principalmente na gestão pública, né, ou seja, é o governo, é o governo municipal fazendo o seu dever de casa, ou seja, né, utilizando lâmpadas de forma adequada, que isso possa ser uma política de utilização de lâmpadas adequada. A questão, por exemplo, do que eu disse anteriormente, né, da redução dos copos, de uso de copos descartáveis, a redução do consumo da água, a redução do consumo de energia, né, mas, além disso, como você disse, tem todas essas outras políticas, que é o descarte de forma adequada dos materiais, que são materiais recicláveis. Então, por isso, a importância também do município está implantando o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que aí entra o fortalecimento das cooperativas de catadores, para que possam receber esses materiais recicláveis, para que eles possam ser destinados de uma forma adequada.